Vem pra cá que eu já estou na estrada saindo de Paudalho, Pernambuco, na hora da entrega diretamente pra São Miguel dos Campos, Alagoas. Desta vez eu vou entregar um lindo filhote, pasto belga Malinois, do nosso cliente Alisson. É exatamente, nosso cliente Alisson, que será o novo proprietário do pasto belga Malinois com o nome de Carrasco. Cara, que cachorro top, tá? Eu estou indo entregar agora o Carrasco lá na casa do Alisson. Lembrando que antes da gente fechar negócio com o Carrasco lá, o Carrasco que eu falo é o nome do cachorro, tá gente? A gente teve uma entrevista, nós conversamos, nós avaliamos o seu espaço, avaliamos o seu experiência. E daí então surgiu a ideia de oferecer o Carrasco pra esse cliente que é um fãzão da raça pasto belga Malinois. É um dos sonhos da vida dele que a gente está realizando agora, que é entregar esse lindo cachorro pra ele. E eu acho que o cachorro vai viver muito bem e o Alisson vai ficar muito feliz com o cachorro que eu estou levando pra ele. Beleza, gente? Vamos que vamos que agora tem muita estrada pela frente. Já estou aqui no carro desde cedinho, desde 4 horas da manhã, são agora 5h34. A gente vai chegar lá mais ou menos umas 9 horas da manhã, por aí. E é isso aí. Vamos embora? Vamos embora que tem muito chão pela frente. Beleza, gente? A gente já está bem pertinho da casa do nosso cliente Alisson. Falta apenas 25km pra chegar lá. Acredito que o próximo corte de vídeo vai ser já na casa do nosso cliente. Mas eu queria dar um recadinho pra vocês, tá? Olha só. Você que está interessado aí em filhote de pastor belga Malinois, entre em contato com a gente. Vê lá na descrição aqui do vídeo que tem o nosso WhatsApp comercial pra negociação de filhote. também tem nossas redes sociais que a gente vai postar aqui, tá? E quem tiver interessado, entre em contato que a gente tem cães com várias finalidades. Um cão pra guarda, um cão pra iniciante, um cão pra campeonato. A gente tem um cão certo pra sua família, ok? Temos também cães de porte pequeno, tá? A gente não só trabalha com cães de porte grande, também trabalhamos com cães de porte pequeno, ok? Entra em contato ou entra lá nas nossas redes sociais que você vai encontrar as fotos dos filhotes que estão disponíveis e muito mais coisas legais. Beleza, gente? Vamos que vamos! Canil São Severino, aqui mais uma entrega. Em Alagoas, São Miguel dos Campos. Vamos que vamos! Tô chegando! A gente foi aqui na casa dos clientes, Alisson, aqui São Miguel dos Campos, Alagoas. Olha, pera aí, ó. Carrasco, decora esse nome aí, Carrasco. E aí, quem é que achou do cachorrão? Bonito, um top de linha. Fortão, né, cara? Forte, grande. Esse vai ser o verdadeiro Carrasco aqui de São Miguel dos Campos. Verdade, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você, guardado lembrança com a sua família. Momento aqui único, né, de deixar o cachorrinho aqui na sua casa. Com certeza, e tô feliz com a aquisição. Massa! É mais um membro da família. Isso! É mais um membro do Tricolor São Paulino. E é! Mais um membro da Dragonte é real. Olha que isso vai gerar curtida e descurtida aí, viu? Pode gerar, mas o Tricolor tá aí, é. Massa! E é o seguinte, meu irmão, eu tenho o interesse de acompanhar ele. Eu já conheço muito bem os pais desse cachorro. É... O filho do Logan, né? Lá do nosso colega Júnior. Então, o seu resultado desse cachorro, já sei o que é que vai dar. A gente vai acompanhar, sim, ele pra mostrar aqui no canal, aqui, como é que ele tá. O Carrasco. Vocês ainda podem vir, podem acompanhar aqui, aqui vai ser coisa boa. Beleza, vamos se embora, que a viagem é longa. Tô desde... Desde quatro horas da manhã rodando pra entregar essa fera aqui. Mas o que importa é que o momento melhor chegou, foi a aula da entrega. Com certeza. Valeu! Muita chuva, muita chuva! Muita chuva, muita chuva! Tirei aqui o boné, troquei de camisa. Mas é isso aí, tá? Esse vídeo, esse vídeo foi especial pro nosso amigo, lá de São Miguel do Campos, Alagoas. Nosso cliente Alisson. Alisson! Decorei, viu Alisson? Tava confundindo o seu nome, mas agora não errei mais não. Valeu, Alisson! Alisson, prazer, uma satisfação ter você na nossa família agora. E no ciclo de amizade aqui com o Rafael, beleza? Vamos acompanhar essa fera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Vamos, 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 vamos. Tchau, 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 tchau.